Gente, eu amo vocês e olha, hoje, nossa, você quer ver quem está atrás das câmeras? Tem um bonitão atrás da câmera? Vem aqui, irmão, fala oi para a nossa, você mesmo, fala oi para a nossa... Ele que enquadra tão bonito, você vê que esses vídeos estão muito... Vem aqui em frente, irmão. Olha, fica bonitão, tá vendo? O brasileiro é bonitão lá em frente da câmera e atrás da câmera, ó. Nos Estados Unidos é só em frente, tá? Ele que me enquadra, muito obrigado, irmão. Então, e olha, o tema é passado por mim pelo meu manager, né? Meu assessor, meu manager, meu irmão, meu mestre, ele está me levando a quarto grau. Eduardo, vem aqui. Então, hoje eu estou super contente, porque o Eduardo, ó, esse cara é um gênio, esse cara é mente encilopédica. Então, olha, nossa, quase morri do ataque de coração. Ele falou, Ray, eu quero que você resume como melhorar a economia do Brasil em oito minutos. Gente, o Milton Friedman escreveu um livro dessa grossura. Estressei. Mas agora ele me deu um tema super simples, colágeno. Então, mestre, muito obrigado. Mas eu vou ganhar minha faixa preta a quarto grau, né? Para ensinar meu filho. Ok, gente, colágeno, super simples. Ó, casa, você quer construir, você precisa do quê? Tijolo, cimento e água. Que simples. Quer construir uma casa? Digamos, já tem uma casa, está envelhecida, caindo aos pedaços. Como vão reconstruir a casa? Cimento, tijolo, tinta, água. Gente, qual é o tijolo do corpo humano? Colágeno. O que acontece depois que a célula, você coloca uma célula do dermis dentro de um potezinho, né, com alimento. Ela sobrevive em quantos ciclos? Ela sobrevive mais ou menos 33 ciclos. 33 ciclos. Daí ela fica o quê? Ela seca, ela murcha, até fica meio cinza. Notou o que eu estou dizendo? Não é o que está acontecendo embaixo do seu olho. Ok. Então, gente, a produção do colágeno abaixa pela... A célula está cansada, gente. Ok? Então, hoje em dia, se cuidar não é mais a vaidade, né? Quase falei vanidade. Vaidade. Então, gente, colágeno. Colágeno é o tijolo. Qual é o problema? Com a passagem dos anos, a célula cansa e você faz de criar colágeno. Não só isso, o tipo de colágeno muda. Aquele colágeno, cor de rosa, alegrezinho, sensual, ele muda e você começa a criar mais colágeno de velho. Eu sou velho. Então, gente, vamos dar para o nosso corpo, nessa era de ultracompetição, por essa crise econômica, vão dar os elementos básicos para deixar você jovem, gente. Qual a idade do Moisés quando ele chegou na Judéia para atacar Jericó? Ele não chegou a atacar porque ele já tinha ido embora. Mas qual foi a idade do Moisés quando ele salvou os hebreus? Oitenta, gente! Oitenta! Oitenta! Então, gente, hoje em dia, você vai ter que fazer muito, muito, alcançar muitos alvos, muito depois dos vinte, dos trinta, dos quarenta, dos cinquenta, dos sessenta, oitenta, ok? Então, colágeno, especialmente esse colágeno que você pode comprar nas companhias boas, ele tem o colágeno da juventude. E você tem que consumir esse colágeno para manter essa beleza. Sabe nos países super, 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 super terceiro mundo? Ou até, incrível, o Brasil tem uma casta tão brutal. Nas classes mais simples brasileiras, naquelas pessoas bem, bem simpleszinhas, você nota que você vê uma moça e pensa que ela tem sessenta, na verdade, tem trinta e dois anos? Ok. Então, gente, vamos investir no colágeno. E a... O colágeno tem outros benefícios? Sim! Você não está gordinha. O meu irmão, você não está gordo, você está estufado. Com os químicos venenos na sociedade, a bactéria tem o lobo bom e o lobo ruim. Bactéria boa, bactéria ruim. A bactéria boa morreu. E a bactéria ruim está muito alta dentro do seu intestino e estômago. Você não engordou, você enxou e você está estufado com gás. Faz uma pesquisazinha. Come aquele doce de leite e olha para a sua barriga antes de ir para a cama. Você vai estar desse tamanho. Porque o doce de leite aumentou a bactéria ruim, ela encheu o seu intestino de gás. Você não está gordo, você está inchado, você está estufado. O outro benefício, faz essa pesquisezinha para mim. O outro benefício do colágeno, ele acalma, ele acalma o seu intestino. E vai dar oportunidade para a bactéria boa voltar. Ok, gente? Então, essas porcarias, refrigerante, antibiótico, antibiótico, antibiótico. Essas aspirina, 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 que você abusou, que você está tão estressada. Meu Deus! Nossa, o seu intestino está vivo, é uma úlcera viva. Ok? Então, o colágeno, ele vai criar um meio ambiente alegre no seu intestino. Ok? E você quer fazer uma pesquisa, você está super estufado, intestino irritado, tudo irrita você, dor de barriga. Ó, coloca aquele osso de boi na água, cozinha a sopinha de osso de boi e bebe. Curou! Por quê? Osso de boi é o quê? Colágeno. Ok? Então, gente, e os riscos? Claro, você tem o problema do rim, você destruiu o seu rim com, digamos, a diabetes. Claro, proteína ou equilíbrio da proteína é importante, fala com o seu médico. Mas é uma substância com poucos riscos, ok, gente? Vamos consumir esse simples colágeno para manter a beleza dessa lindíssima nação e também proteger nosso intestino, gente. Que todo mundo estufado, todo mundo inchado, todo mundo com dor de barriga, ok? Então, até a próxima vez, Dr. Ray, o rei da saúde. O rei da saúde.